E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui nesse pós-eleição, feliz aí pelo lado da pessoa com deficiência, porque fomos libertos, limpos, lavados nas urnas daqueles que criaram toda uma situação preocupante, negativa e injusta pra pessoa com deficiência. Mas e agora? Diante de um novo cenário, como a pessoa com deficiência tem que se posicionar pra poder votar e ter de volta o seu direito? Vou comentar um pouco, conversar um pouco sobre isso depois da vinheta. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu joinha, acompanha o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Ah, meu Deus, primeiramente, antes de mais nada, espero que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos, seu futuro, tudo que você precisar. Vamos lá. Poxa vida, deixa eu colocar uma carinha, vai aparecer um dos lados aqui. Rodrigo Garcia chorão. Rodrigo Garcia chorando, lamentando, porque por mais que tentou, né, antecipou a devolução do IPVA pra pessoa com deficiência. A devolução do IPVA que não era nem pra ter cobrado, né, nos últimos dois anos, não deu certo, não funcionou, né. E a gente terminou essa eleição com o Tarcísio de Freitas. Olha só que surpresa, né, todos os institutos dizendo que ele ficaria possivelmente em terceiro. Em primeiro com 42,32%, o Haddad com 35,70% e o Rodrigo Garcia com 18. Já é muito voto, 18,40% dos votos já é muito voto. Ficou em terceiro lugar e foi até que, enfim, livre, né, nós estamos livres. Foi expurgado, o PSDB foi expurgado do governo do estado de São Paulo. Agora a gente fica aí entre Republicanos e PT, né, o Tarcísio do Republicanos, o Haddad do PT. Mas e agora? Como que fica toda essa situação do IPVA da pessoa com deficiência? O que o Tarcísio faz, acha? O que o Haddad acha? O IMESC vai continuar? A cobrança vai continuar? Esses laudos vão continuar? Como que eu, PCD, devo me posicionar pra votar? Muito bem. Primeiramente, e antes de mais nada, eu prego a liberdade. Você tem que votar conforme a sua consciência. Eu tenho meu voto, né, eu tenho meu voto, tenho os meus ideais, né. Tô de camisa Bordeaux aqui, mas não é representando nenhum partido político, é que eu cheguei em casa agora, já tava com essa camisa aqui. Na verdade, é o contrário, eu até posso declarar meu voto, nessa eleição aqui eu votei no Tarcísio, por acreditar que renovando pode melhorar. Por que renovando? Porque ele não foi nenhum, ele não foi político gestor de estado ou de cidade, né. Todos os outros, o Haddad já foi, por exemplo, prefeito de São Paulo e tal, e teve uma gestão aí que tem gente que gosta, muita gente não gosta. Poderia votar nele? Pelo que ele coloca ele, né, de pessoa, do ideal pra pessoa com deficiência? Sim, eu não discordo, mas nos meus ideais eu votei no Tarcísio. Mas aí, aí, você, como que você deve votar? Você decide, meu querido. Aquilo, aquele que apresenta também, não só referente ao PCD, mas uma ideologia que compactua, que tem a ver com a sua, né. Tem algumas coisas que eu gosto na gestão do Tarcísio, por exemplo, ele disse que vai tirar aquela câmera dos policiais militares. Mas isso, pra mim, é muito bom. Eu sou filho de militar, meu pai foi policial militar aposentado, né, então eu sei como isso tem coibido a ação dos policiais. Tem policiais bons, tem os policiais maus, a gente tem que falar sobre isso daí. Mas eu não vou entrar nesse assunto que não é política. Vamos falar sobre o PCD. Tanto o Tarcísio quanto o Haddad disseram, declararam oficialmente, que sendo eleitos, eles vão revogar tudo aquilo que o PSDB, que o Dória, que o Rodrigo Garcia fizeram para a pessoa com deficiência. O que significa? Acabar com o Laudo e Mesc, com a... Voltar como era no passado. O Tarcísio declarou isso oficialmente, o Haddad também fez isso daí. Então, qualquer um dos dois, a gente vai estar bem servido. Qualquer um que você decidir votar, não tô pedindo voto pra ninguém, eu disse meu voto aqui simplesmente porque... Sei lá por quê, né, mas você vota em quem você quiser. Ah, mas eu voto no PT muito bem, você é meu companheiro, é meu amigo, vote no PT. Vote conforme a sua consciência e a maioria que decide, tá? A gente não pode brigar por conta disso. Se você votar no Tarcísio também. Agora, o Rodrigo Garcia saindo da política, sendo retirado da política, fica essa questão do Imesc, né? Os dois candidatos que estão disputando, já disseram que vão revogar tudo isso daí. Mas tem até 31 de novembro pra fazer o cadastramento. E agora? Faça ou não faça? Faça. Faça o recadastramento. Porque esse cara que saiu do governo, ele tem até o último dia do ano pra te ferrar de alguma maneira. Talvez, a gente não sabe, né, ele queira se vingar pela quantidade pequena de votos que ele teve. Pode ser que ele queira se vingar das classes que prejudicaram ele, né, prejudicaram ele, né? Foram prejudicadas por ele, professores, tudo isso aqui que aconteceu no estado de São Paulo esse ano aqui, né? Os PCDs. Talvez ele queira se vingar. Então, não deixe, recado, não deixe de cumprir a sua obrigação legal. Tá mandando até esse ano você fazer o recadastramento? Faça o recadastramento. Se agendarem o laudo do Imesc, faça o laudo do Imesc. Se alguma coisa mudar, será o ano que vem, na gestão do futuro governador. Ou Tarcísio, ou Haddad. Quem ganhar, a gente vê aí como que eles já declararam que vão revogar. Depende de você aí decidir mais uma vez. Declarei meu voto em um, tô usando o vermelho. Não tô, não tô querendo influenciar ninguém. Não é essa a minha intenção com esse vídeo, tá? Os dois declararam que vão ser melhores para o PCD do que foi o governador atual. Se você quiser votar em um, votar em outro, fique livre. Não sou inimigo de ninguém por conta disso, tá bom? Por mais que hoje, ah, o Tarcísio ganhou, o Haddad ganhou. A gente continua sendo paulista. A gente vive no mesmo estado. A gente tá sujeito às mesmas leis. E a gente tem que acordar de manhã, trabalhar, dormir à noite e comprar as nossas coisas. Comprar o nosso pão. Com o suor do nosso trabalho. O que a gente sempre vai brigar e discutir é se tiver um cara como o Rodrigo Garcia, que prejudica deliberadamente e intencionalmente uma classe, como foi a classe das pessoas com deficiência, como foram os professores, como foram os policiais. Eles agiram deliberadamente. E a nossa comemoração é graças a Deus. Vocês tiraram ele do poder e agora tá na mão de vocês decidir quem vocês querem. Qualquer um dos dois, como eu disse, já declarou que vai desfazer o que eles fizeram. Então a gente tá melhor, acredito, no ano que vem. Eu sou o Nelson. Esse bate-papo depois das eleições aqui, só pra esclarecer, né? Espero que você tenha exercido o seu direito da cidadania no momento que a gente é igual, né? O voto do rico tem o mesmo poder do voto do pobre. E aí a gente decide quem a gente quer pra criticar, né? A gente vai criticar de qualquer maneira nos próximos anos. Eu sou o Nelson, sou o Canal Mundo Alto e tchau. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos quatro anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de R$ 100 mil e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.